R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. A astróloga Marici Vogel fez novas previsões astrológicas e trouxe revelações impactantes. A Marici sempre fala entre linhas e quem consegue captar suas mensagens entende todos os sinais e recados da mesma. Vou rodar o vídeo, vou deixar o Instagram dela aí na descrição, sigam ela lá e roda, roda. Oi gente, boa tarde. Venho aqui falar sobre o ingresso de Júpiter em Touro. Eu sei que muita gente tá pedindo quais são os impactos, pra gente entender. Júpiter em Ares, nós fizemos tudo rápido. Júpiter em Touro, nós vamos ter crescimento mais lento, porque Touro é um signo lento. Boa tarde pessoal, vamos chegando. Então, a gente tem que entender que Júpiter, ele tem, ele tá associado, na verdade, ao céu, o azul do céu. Urano tá associado à eternidade e a olhar à noite o céu. Mas, Júpiter, eu já falei isso há muito tempo, que é o azul do céu. Saturno, a gente sabe que foi criado o mundo e existem duas coisas importantes. A gravidade, que é o peso que Saturno tem, e o tempo, né? Porque Saturno é o deus do tempo, Cronos. E, tanto a gravidade quanto o tempo, separa os mortais da eternidade que tanta gente queria. O sol, todo dia se levanta e traz o calor e a luz. E é o deus Apolo. Júpiter é a iluminação do sol, o azul do céu. Então, é como se fosse a lanterna, porque quando você pega uma vela e acende a vela num quarto escuro à noite, a luz da vela só vai iluminar um pedacinho. Mas, se você colocar a vela numa lanterna, o espaço que a luz vai irradiar é muito grande. Então, Júpiter nada mais é do que iluminação do sol. Ele consegue enxergar a distância. Então, os gregos entendiam que Júpiter representava, na astrologia, a lanterna cósmica. Então, a luz do sol vai ser difundida e aí a gente pode ver tudo em volta do nosso mundo. E, antes era escuridão e Júpiter traz o brilho, né? A irradiação. Aí, nós podemos entender que Júpiter tem o significado de proteção, de Deus, de fé, né? E, por mais que a sua vida tenha circunstâncias espinhosas, circunstâncias difíceis, não perca a sua fé. Porque é tendo a confiança em Deus e a fé que aí você consegue atingir. Óbvio que certas pessoas já vêm com evolução e elas não têm uma jornada tão difícil. Tem gente que tem e cada um tem, vamos dizer, uma jornada diferente. Então, muita gente acha que Júpiter em torno é materialista, só quer prazeres, tem até a indulgência. Mas aí seria o lado inferior da utilização de Júpiter, né? Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo. E o lavrador, quando ele vai plantar, ele joga sementes no solo. Muitas dessas sementes são fertilizadas, outras os passarinhos levam embora, outras caem no meio dos rochedos. E assim é Júpiter, porque Júpiter, na verdade, teve muitas sementes, porque ele engravidou muitas deusas, princesas imortais e ninfetas. Esse é Júpiter. Outra coisa, então, Júpiter era um deus especial, considerado Zeus, pela mitologia grega, e ele gostava de sair do Olimpo e vir pra Terra. Então, a astrologia, ela é muito influenciada pela mitologia. Então, você, se é ascendente touro, signo de touro, você vai ter um ano realmente fértil, de oportunidades, de saber usar os seus talentos e as suas oportunidades, né? Maximizar isso. Então, o cosmo é que traz a semente. Então, os planetas, eles não ditam a sua vida, eles influenciam as nossas vidas, mas a escolha é da gente. Então, como a gente sabe, Júpiter está associado à fé e à crença, fé na humanidade. Júpiter é um planeta humanitário. Vamos ser generosos? Vamos fazer caridade? Nossas convicções de Júpiter em touro é a respeito de nós mesmos. Então, a mídia social pode ter se tornado uma coisa muito pesada pra muitas pessoas. A mídia social pode destruir a vida de uma pessoa. Tá travando? Meu Deus! Então, assim, nós precisamos, esse ano, ter alguma estratégia. O que eu quero melhorar na minha vida? Que jardim como touro é jardim? Que jardim eu tô querendo regar? É o meu jardim profissional? É o meu jardim da saúde? É o meu jardim de relacionamento? E aí, onde vocês têm touro no mapa? E assim, eu sei que as pessoas que já se machucaram muito, elas falam, mas quando a minha sorte vai mudar? Tá demorando tanto? Será que eu vou ter esperança? E assim, existem sementes que não crescem também. Então, às vezes é muito difícil você contemplar a sua vida se você tem tanta diversidade. Mas, eu digo, não desista, por mais difícil que sejam as circunstâncias da sua vida. A experiência de estar vivo nesse planeta é florescer. Outra coisa, os astrólogos negativos falam que vai ter o apocalipse, que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar nunca, gente. Então, Júpiter em touro, nós vamos ter mais apetite, nós vamos... Touro é uma fruta doce. Então, Júpiter em touro faz com que muita gente seja gourmet, que a gente queira ter uma casa bonita, a gente queira se embelezar também, né? E agora que Marte entra em leão, muita gente vai cortar o cabelo e tingir o cabelo. É favorável. Júpiter em touro, Marte em leão. E assim, todos nós temos ups and downs. O negócio é sempre manter o equilíbrio. Então, para o seu jardim funcionar, você tem que usar os seus talentos, as suas oportunidades. Porque Júpiter em touro não é um privilégio que você recebe numa bandeja. É cultivar os seus talentos e oportunidades. A sorte, você faz. Outra coisa. Essa semana, o céu, temos três planetas mudando de signo. Marte sai de câncer, vai para leão. Sol entra em gêmeos e Júpiter entra em touro. Então, Marte entra em leão e fica até dia 9 de julho. Sol entra em gêmeos dia 21 de maio, fica até 22 de junho. E o que acontece? A gente não pode esperar que tudo aconteça como uma mágica. Outra coisa. As nossas emoções, com esse Marte em câncer, a gente estava reativo e emotivo. Mas com Marte vai em leão, o dispositor de Marte vai ser o Sol e não a Lua. E o interessante é que essa Lua nova, 19 de maio, nós teremos Sol, Lua, Mercúrio, Júpiter e Urano em touro. É uma festa para quem é touro e ascendente touro. E se vocês quiserem alimentos de touro, é o hortelã e as nozes. Quem não pode comer nozes, então coma hortelã, folhinha, chá de hortelã. Outra coisa. A gente tem que olhar para frente, não para trás. Veja, vocês ficam postando. Marte está saindo de câncer, né? Ele está saindo. E nós tivemos muita confusão em família, muita gente exaltada, né? Mas, assim, o importante é você também, essa semana, muda os móveis da tua casa, muda o teu guarda-roupa, dá uma mexida na energia. Porque a gente tem muito pouco fogo no céu. Então, é interessante você usar fogo. Mudar os móveis, mudar as gavetas, né? Outra coisa, eu assisti um filme, esses dias, chamado O Menu. Esse filme me impressionou muito. É numa ilha, Saturno em Peixes, é uma ilha. É sobre um chefe, que é o Ralph Fiennes. Mas é um filme pesadíssimo. E é sobre uma degustação. Me veio muito, porque Júpiter em Touro tem a ver com degustação. Só que, no caso desse filme, é um filme que te faz pensar muito. Sabe qual é a conclusão do filme que eu achei? Que, às vezes, não adianta ter dinheiro. Só o dinheiro não resolve. Vejam o filme O Menu com Ralph Fiennes. É um ator inglês. Então, as coisas materiais, elas são boas, mas só ter o material não resolve. Então, vocês começam a prestar atenção onde vocês têm Júpiter. Se o Júpiter de vocês faz aspecto com Júpiter em Touro. Quem vai ser favorecido com Júpiter em Touro? Virgem, Capricórnio, Peixes e Câncer. São os signos que são favorecidos. Tá? Então, é Touro, Acidente e Touro, Virgem, Capricórnio, Peixes e Câncer. Esses são os signos favorecidos. O resto, não posso dizer que vai ser favorecido. Essa lua nova, dia 19 de maio, é interessante para você ir atrás do que você quer. Tenha uma ideia de uma estratégia. Então, eu fico por aqui dizendo para você cultivar o seu jardim, seja na esfera que você quiser, no teu trabalho, no teu relacionamento, ou na sua saúde, ou na sua família. Veja, eu não posso responder a cada um que coloca. Boa tarde, gente. Vale se você é ascendente e Touro, sim. O signo de Aquário, o signo de Libra, não será favorecido. Aliás, os signos que terão muita dificuldade com Júpiter em Touro é o signo de Ares e o signo de Libra. São os que mais terão dificuldades. Capricórnio, não. E Câncer, não. Tá bom? Então, é isso. Se vocês quiserem cortar o cabelo, tingir o cabelo essa semana, quinta, sexta e sábado, tá excelente. Se vocês quiserem entrar em contato para fazer entrevista, para vender imóvel, Touro rege a área imobiliária. Se você é corretor de imóveis, você pode fazer planos para vender imóveis. Tá bom? Então, eu não vou falar de política aqui. Tá certo, gente? Então, eu fico por aqui. E se você é leão, você vai ter agora Marte em leão. Você vai querer tomar atitudes. E depois, dia 5 de junho, Vênus vai para leão e fica até 8 de outubro. Corta, pinta o cabelo que vai ficar maravilhoso. Um beijo e espero que vocês tenham muita fé e confiem, porque Deus se manifesta de várias maneiras para todos. Bom, amigos, deixe suas opiniões, que é importante. Deixa like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo. Vão lá no Instagram da Marici, link na descrição. E até a próxima.